Fala, Sagitário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se você não ativou as notificações, se você não deixou o seu like, se você nunca chegou nesse canal, eu já te falo que é super importante ativar as notificações, comentar, interagir. Deixe aí a sua forma de agradecimento ao canal para eu poder continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. E também outras ideias aí que já estão previstas, está ali no meu quadro, que começam nessa semana, certo? E é isso então, lembrando sempre que essas energias são gerais e atemporais, não tente de maneira nenhuma forçar o que sair aqui para a tua realidade, dê o tempo também para que as coisas aconteçam, com boa sorte para vocês. Vamos ver o que a gente tem? Vou estar abrindo nessa semana com o Tarot da Luz, que eu utilizei até mesmo, acho que foi na leitura bônus, né? E, gente, os nossos encontros ao vivo acontecerão quinzenalmente aqui na plataforma, né? Eu estava fazendo toda semana, mas eu tive que mudar várias coisas justamente por causa dessa entrada de novos conteúdos aí e também para não ficar tão pesado para mim, né? Na edição, tudo isso. Então, quinzenalmente aos domingos, às duas horas da tarde, estaremos aqui no YouTube para vocês escolherem aqui no canal, para vocês escolherem aí a leitura de vocês, aquela escolha, escolha o seu montinho, né? E pela sexta-feira temos a leitura bônus, normalmente, certo? Vamos lá. Agora eu leio bem aqui. Vamos ver o que nós temos, então, para Sagittário. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júlio. E, gente, peraí, deixa eu só conferir uma coisa para ver se é espada, né? Porque esse deck aqui, ele é diferente. Eu acho que é espada, sim. É, Cavaleiro de Espadas. Tem comunicação aí. O que mais? O Mago. Aqui a gente tem o Impulso, que é o... E já é o Arcano Maior. Hum, o que mais? Mais uma, por favor, que a gente está falando, então. As de Ouros, porque aqui é o As de Stars, né? Criação. Ô, Sagittário, ou é uma nova proposta financeira que está chegando aí para vocês, ou alguma atitude, mas alguma comunicação, seja de alguém, para fazer uma situação acontecer no teu campo, né? Ou você fazendo um movimento específico. Ah, eu vou até aquela pessoa, eu vou tentar. Ah, eu vou começar tal coisa. Você está material... Você vai começar a materializar algo que eu acho que vocês ainda não conseguiram visualizar, né? Futuramente, assim, um cenário. Nossa! É como se fosse assim, ah, vou lá encontrar... Estou dando exemplo, tá? Vou lá encontrar com aquela pessoa, despretenciosamente, não sei qual vai ser. E, de repente, você começa a perceber que não só a sua energia, ela está mudando, mas como essa pessoa, ela está cada dia mais no seu campo vibracional. Independente se você vai ficar, se você ficou, está todo dando um exemplo, certo? Agora, para a maioria aqui, pode ser que vocês recebam uma proposta profissional, né? Uma coisa que envolve finanças, matéria, ou uma oportunidade de investimento, porque esse mago me fala dessa possibilidade de investimento, tá? Na realização de um sonho, algo que vocês já estão querendo desenvolver há muito tempo, mas agora parece que vocês vão conseguir retomar isso, certo? Bom, esse cavaleiro de espadas aqui com esse mago, eu sinto também uma conexão, uma mensagem, uma intuição que você recebe do plano espiritual como forma de inspiração, sabe? Para você começar tal coisa. Então, por exemplo, se você pediu ao universo aí, a pessoa chega mais perto, está um pouco longe. Se você pediu ao universo, né? Para que haja uma... Para que você consiga resolver, não, para que você seja... Como é que eu vou dizer? Inspirado. A começar algo específico aí no seu campo. Então, tem muito forte que você recebendo sinais, tá? Me fala muito de meditação, me fala muito para vocês comprarem um pentagrama. Um pentagrama, não sei se vocês já têm, mas consagrar um pentagrama vai ser fundamental aí como fórmula, como um amuleto de proteção, tá? A cor azul vai trazer um equilíbrio espiritual também para vocês, porque é como se, assim, não sinto ainda uma energia de dificuldade, mas vai te facilitar, né? É bom vocês estudarem também essas questões das cores, né? A cor que influencia na leveza, na autoestima, na cura, na expansão. Estudem sobre as cores também. Mas aqui, gente, eu estou sentindo que é algo que vai vir muito rápido. Eu acho que eu falei para vocês na última leitura sobre isso. Algo inesperado, não foi? Eu acho que foi. Ó. Revolução. Nove de espadas. Três de terra. Oito de terra. Tá. Vamos ver aqui com o outro deck. O que mais que a gente tem? Vamos ver. Eu vou estar abrindo com a alma dos gatos. Esse deck aqui é lindíssimo. Acho ele muito fofo. Para quem tem interesse em saber, né? Quiser adquirir um deck desse que eu utilizo aqui, aqui embaixo na descrição também tem os links, tá? Dos decks que eu adquiro aqui no canal. O que mais que nós temos, então, para Sagittário? Para quem tem só a Lua, vemos Ascendente e Júpiter. Nossa, que interessante, hein, Sagittário? Graças a Deus, né? Que bom. Fico feliz. Eu sou sagitariana, mas eu não me incluo. E é muito doido, porque eu não me incluo nas leituras. Só que dá uma semana. Tudo que eu falei acontece comigo. Falei, gente, acho que eu crio um canal para mim, né? Só pode. É sério, tipo, para prever minha própria energia, né? Não, não, Sagittário? Vamos ver o que a gente tem. Boa sorte. Então, o que a gente está falando? A gente sabe que tem uma comunicação. A gente sabe que tem aqui uma... Eu acho que é uma... Acho não, tenho certeza. Que é uma comunicação, independente se é você que vai comunicar, se é você que vai tomar uma atitude de chegar e falar o que você pensa, de dar esse impulso inicial, mas tem alguém, alguém aqui com uma atitude. Agora, se não tem ninguém no seu campo, você fala, cara, eu sou sozinho, sozinho. Não acho que isso vem de alguém. Então, é você recebendo alguma inspiração do plano espiritual aqui para você começar algo seu quando a gente está falando de trabalho, principalmente, tá? Ó, a gente tem no fundo de deck o oito de copas. Então, provavelmente, aqui o universo já está conversando com você ou você já fez esse movimento de deixar com muita consciência, né? Enfim, deixar aí alguma situação para trás para começar isso novo. Parar de incidência... Cavaleiro de Paus... Ih, vamos ver agora. Vamos ver aqui. E mais? Sagitário. Para quem tem só o Lua, vemos assim, eu chupo. Energia de vocês, a temperança, energia de cura, de equilíbrio, de... Eu sempre vejo como o tempo divino também. Ei! O diabo! O que mais? Dois arcanos maiores, olha o cara. Pagem de pentáculos... Sagitário. Tenha uma oportunidade aqui promissora na energia de vocês. A imperatriz, sete de copas. Mais uma, tá bom? O Sol. Aqui a gente tem energia de Leão. Aqui a gente tem energia de Capricórnio, Sagitário e Leão. E Escorpião. Eu acho que você... Você... Acho, não, tenho certeza. Você foi preparado, né? Para receber isso aqui. E não só a nível de maturidade emocional, espiritual. Mas de trabalhar certos medos e inseguranças de vocês. E é como se o universo estava falando aqui, né? Olha, agora sim, você está entendendo quem é você. Você sabe... Sabe? Assim, você está se realinhando. Você está se compreendendo. Está se amando. E aí a gente vai te levar. Ou você vai ser direcionado para algo aqui. E para alguns envolve profissional. Eu não sei se alguns aqui vão fechar. Estou dando um exemplo, tá? Tem uma empresa, mas vão fechar essa empresa para abrir outra coisa que gostam muito. Estão falando isso. Nove de espadas. Dez de copas. Cinco de paus. Do que que estamos falando? Então, por gentileza. Mas é algo que assim, você... Pagem de espadas. É algo que você... É... Já... Eu acho que vocês estavam desistindo já de uma situação. É... Ah, eu não quero mais aquele trabalho. Ah, não é para mim. Não estava dando certo. Ou desiste do amor. Sei lá. Alguma coisa que vocês desistiram. Eu não sinto reconciliação. Não é alguém específico nesse caso. Aqui a gente está falando de algo que você ama profundamente. Ou que você sempre quis muito desenvolver. Ou que você sempre quis dentro de você. Poxa, eu sempre quis um relacionamento legal, mas eu não encontrei a pessoa. Eu sempre quis me sentir livre, mas eu estava num momento assim. Né? Eu sempre quis aquele trabalho. Ou desenvolver algo meu aqui. E você não tinha uma energia saudável num passado recente para isso. E agora o universo está falando o seguinte. Agora você está pronto. Agora você vai. E esse página de pentáculos com o sol e a gente tem um página de espadas. Gente, é algo inicial e está se abrindo no campo de vocês. Repito. Pode ser uma questão profissional. Uma ideia. Uma comunicação assim despretensiosa de alguém a nível de romance. Um flerte. Não sei. Não sei. Estou dando uns exemplos aqui. Mas eu sinto que é algo que vai te surpreender. Porque a gente tem esse sol. Por mais que te surpreenda. Por mais que você sinta que, por exemplo, se for uma pessoa. Não quer dizer que ela vai ficar. Vai namorar. Vai casar. Não é isso. Mas é uma pessoa que vai te fazer bem. Vai te trazer uma expansão de consciência. É uma pessoa que vai meio que assim. Aceitar você como você realmente é. Que é isso que é importante aqui. E todo esse medo que foi trabalhado. Ou vem sendo trabalhado em você. Independente do aspecto pra trabalho ou pra romance. Ele vai embora. Porque você vai ver que essa pessoa. Esse trabalho, esse propósito. Fala a mesma língua que você. Isso que é o mais bonito aqui. Isso que é o mais bonito. Dez de espadas. Oito de pentáculos. Seis de pentáculos. Três de copas. Você. Sete de pentáculos. A grande sacerdotista. Cavaleiro de pentáculos. Você tendo paciência com você. Você não aceitando qualquer coisa. Você entendendo que o tempo divino. É tempo divino. Que você não tem controle sobre as situações. Mas também. Ficando ligado. Ligada nessas oportunidades. Você. Em várias oportunidades. Mas aqui tem uma específica. Você encerra esse período. De. De estar sempre pisando em ovos. É a sensação que eu tenho. De estar sempre pisando em ovos. Aí. Pra ficar com aquela pessoa. Tem que fazer tal movimento. Tem que fazer tal coisa. Tem que ter que ter que ter. A pessoa é assim. Não. É o seguinte. Ou a pessoa aceita o jeito que eu sou. Ou a pessoa vai embora. Eu tô sentindo que vocês estão muito assim. Muito incisivos. Muito direto. Por isso que vocês ficam ali de espadas aqui. É o seguinte. Eu sou assim. Você me conheceu assim. Lógico. Não é no sentido egoísta da coisa. Tá gente. Mas vocês entenderam. É uma coisa mais direta. Não vou aceitar qualquer coisa. Eu não vou aceitar qualquer trabalho. Se eu não tô pronto. Eu não tô pronto. Eu não começo. Mas. Eu repito. Não que vocês não vão começar a aula. Isso tudo que eu tô falando. Tá dentro de vocês. Né. É uma questão de consciência aqui. Vocês estão conscientes disso que eu tô falando. E é justamente por isso que chega. O que o universo tava esperando que você abrisse. Ó. A sua terceira visão. A sua consciência aqui. Pra que você visse além do que você tava. Mano. O que que adianta eu dar 10 mil reais na mão da pessoa. Se a pessoa não vai fazer bom uso. Agora. Nesse tempo todo. Que essa pessoa. Sagittariana. Não dá um exemplo. Passou aí. Então. Agora. Tá pronta. Tá pronta. Pra começar um trabalho bem próspero. Aprendeu a equilibrar as finanças. Sabe. Então assim. É uma questão de maturidade. Eu sinto uma energia de maturidade aqui. Sagittariana. Muito boa. E se. Se. Esse. Ai de ouros aqui. Tá chegando pra vocês. Que pra onde até. Tá se manifestando. Só que vocês não tão vendo isso. Tão indo devagar. Tão entendendo se essa situação lá vai. Vai ocupar muito o seu tempo. Tem muito isso aqui. Né. É. Pra muitos de vocês aqui. Gente. Me perdi. Calma. Vou fazer agora. Enfim. Vamos ver aqui. Perdi o foco. Que me veio um monte de mensagem na cabeça. Mas enfim. É isso. Uma questão de paciência. Vocês estão no caminho muito certo aqui. Mas é algo que independente. Se dure por muito tempo ou não. Vai te fazer muito bem. No tempo que precisa. E é algo que você pediu. É isso que eu tô sentindo. Esse cavaleiro de espadas aqui. É algo que você pediu. Você teve. Ou está tendo uma visão ampla de você mesmo. E é justamente por isso que chega. Interessante hein. Gostei. César. Vamos ver com o osso aqui. Oxe. Por favor. A temperança. Olha aí. Sagitário. Olha só. Eu vou aceitar a invertida. Mas eu vou falar na outra posição. O forasteiro. Ele tá invertido. Que é o cinco de ouro. Ou seja. Essa temperança com o forasteiro. É como se você. Precisasse entender. Que não é pulando de galho em galho. Não é fugindo de uma responsabilidade com você mesmo. Com você mesmo. Que você vai encontrar alguma coisa. Então. O negócio. Entendeu que você aqui. Reconheceu. O que te falta. Para que você prospere. Em todas as esferas aqui. Não só financeiramente. Porque o forasteiro. Cinco de ouros. Ele não vem falar só de uma escassez financeira. Mas uma sensação de que nada acontece. Uma sensação de que eu não me conecto com alguém. Sabe? E essa temperança vem trazer essa cura. É isso que eu tô falando aí. Oito de ouros. Que é a simplicidade. Aqui. É essa análise do seu caminhar. É você aproveitando. Aqui. Olha como ele tá caminhando aqui no campo. Ela, né? No caso. Colhendo aqui as flores. Então assim. Ela tá aproveitando o momento. Ela tá fazendo essa análise. Ela tá aprendendo. A cuidar do jardim dela. Que é o caso de vocês. Vocês aprenderam a cuidar da criança interior. Do jardim. Então é esse medo do mundo. Esse medo. Isso aqui, cara. Vocês vão se sentir assim. Do nada. Encorajados. E livres. Assim, né? De verdade aqui. Mas esse sentimento de dar um passo. E achar que tá sendo egoísta. Com alguém. Com uma situação. Ou até mesmo. Achar que não pode sonhar muito alto aqui. E que a queda pode ser alta. Né? Pode ser grande. É isso. Tá indo embora. Porque aqui é uma questão de responsabilidade. Todos nós podemos fazer o que a gente quiser. Só que se não tiver responsabilidade. Como é que a coisa vai? E é justamente isso que a espiritualidade trabalhou em vocês. E vem trabalhando pra alguns. Porque é uma energia temporal. Nesse tempo todo. Essa coisa da responsabilidade. Opa. A morte. Por gentileza. Energia bonita, cara. Eu tô sentindo uma energia muito assim. De paz. Energia muito emplara. Eu não tô assim. Mas você vai ficar assim. Basta a queda aí também. Porque é o que eu falo. Não adianta eu falar que tudo lindo, maravilhoso. Dá pro chão de orelha e se não muda. A morte. A morte, por favor. Sagitário. O que é que essa morte tá aqui? Sagitário. O diabo. Que é o condicionamento. Tá vendo aqui que ele tá sendo, ele tá sendo amarrado pelas, ó. Tem uma ovelha em cima dele. Né? Ou seja, ele, essa morte. Ou seja, ele, ele, deixando de ser ele, deixando de ser ele aqui, achando que, me moldando a um trabalho, a uma relação. É assim que é o amor, é assim que é a vida, sabe? E aí o universo tá falando assim, não é assim. Seja você. Ah, mas eu vou ficar sozinho. É melhor você ficar sozinho, sozinha e se conhecer e chegar numa situação legal. Poxa, eu esqueci de ter um susto. Uma situação legal do que você ficar vivendo sempre nessa busca incansável por algo, por alguém, por uma situação, pra preencher essa criança aqui. Você tá entendendo? Então, assim, eu sinto que vocês estão finalizando isso, porque a gente tem a morte com o condicionamento. Então, a gente pode estar falando de um período de relacionamentos abusivos, tóxicos, incompreensíveis, manipuladores. Pode ser que tenha a ver também com alguma questão de magia, cabaleiro de espadas e um mago. Vocês podem sonhar com alguma situação, depois vocês descobrem que uma magia já foi feita. Tá valendo de espadas, de novo. A totalidade, nove de ouros e o avarento. Por que que esse condicionamento aqui é? Então, de ano... Ó, vou aceitar invertido também. Mas eu vou falar outra posição, porque vai fazer sentido. A moralidade com a rainha de espada. A rainha? É. Invertida. Gente, aqui é o seguinte. Ai, deixa eu ver o negócio ruim. O que que acontece? Como a gente tem uma criança, a gente pode estar falando de uma relação abusiva familiar. Tá? Que esse período de cobranças, às vezes a pessoa tá na tua vida ou não, mas esse período de cobranças, da tua própria base, perdurou aí por anos, mais de quinze anos, a vida toda. E isso acabou. Por quê? Porque chega alguma... É o que eu falei. Alguma coisa que vocês vão se manifestar, que vai ser manifestada na energia de vocês, ou vocês mesmo vão se manifestar, que vai trazer essa firmeza de personalidade. Não de caráter, mas de personalidade. Pode ser que alguns estivessem questionando a saúde mental. Tô doido, tô doido, meu Deus, eu tenho isso, tenho aquilo, um monte de coisa. Na verdade, era uma influência do estéril. Agora, como a gente tem... Ela caiu, na verdade, assim, assim. Mas eu aceitei invertida pra poder falar pra vocês. Como ela caiu assim, essa moralidade, a rainha de espadas, eu tô sentindo vocês mesmos aqui. Pode ser que tenha essa outra situação, gêmeos e libri aquário, cortando um mal pela raiz. A partir do momento em que vocês se posicionam com algum sonho, com alguma ideia, ou com alguém que chega na vida de vocês, que vai mexer muito, não quer saber, eu vou me relacionar com essa pessoa, eu vou viajar, eu vou fazer... Então, esse movimento quebra todo esse círculo. Aquilo que vocês não tinham coragem de fazer, ou que vocês achavam que poderia interferir, eles vão te mostrar que não tem nada a ver. Entendeu? No sentido, assim, faça. Não no sentido de que vai te prejudicar. Seis de ouros, a receptividade, a participação, a cura, compreensão... Meu Deus, peraí, calma aí. Pagem de pentáculo. Eita, Jesus! Tem um casal aqui. Uma rainha, um rei de espadas. Pagem de pentáculo. E aí, agora, ô Sagitário, é isso, você tá mais focado, focada, você sabe o que você quer. E você sabe quem entra na tua energia. Sentiu que pode ser uma parada tóxica, você não vai nem pensar duas vezes. Sentiu que é um trabalho que vai te tirar toda a sua energia, você não vai ter tempo pra nada, não vai te fazer bem, vai te pagar mal, você não vai entrar. Um relacionamento narcisista, problema... Ah, isso que eu ia falar, relacionamentos narcisistas. Muitos estão cortando relacionamentos assim. Por que que espagem de pentáculo com rei de espadas tá aqui? Aí, eu falei. Sete de paus. Que é o estresse, mais uma. Oito de paus, que é a viagem. Dez de paus, a culpa. Indo com a correnteza. Pra alguns aqui, gente, tem alguém entrando em comunicação com vocês quando a gente tá falando de passado sim. Tá? Infelizmente, tem que falar isso porque saiu aqui. E aí, só que vocês estão muito decididos. Vocês já sabem como não agir nessa situação mais. Pessoal, agora, quando é uma outra situação, vocês estão assim, tão focados. Ah, vou começar um trabalho, um projeto, um novo relacionamento. Eu tô tão focado aqui em fazer essa situação acontecer, que eu não vou me estressar. Porque, assim, o maior desafio de vocês que eu sinto aqui é deixar fluir. É aproveitar essa viagem. É aproveitar esse relacionamento novo. É aproveitar esse trabalho. É aproveitar. Porque se vocês tentarem controlar. Se vocês tentarem fazer com que a pessoa seja do jeito de vocês. Vai da merda. Não vai ser algo bom pra vocês. Entendeu? Vocês vão só se estressar. Então, o universo tem o seguinte. Pra que você não repita esse condicionamento, né? Esse condicionamento não. Pra que vocês não repitam toda essa energia que vocês já viveram no ciclo antigo. Deixa acontecer naturalmente. Aqui. Né? Vocês não precisam tentar convencer nada a ninguém a ser do jeito de vocês. Você sentiu que não é legal. Não fica discutindo. Bate boca. Só vai embora. Aqui. Acabou. Entendeu? O sol. O sol. O sol. momento a momento. Que é o dois de ouros. Mais uma. Eita misericórdia. O avarento. Quatro de ouros. E a gente tem um rei de ouros invertido. Que é a abundância. Tá? Aqui a gente tem a energia de touro, virgem, capricórnio. Gêmeos, libriacuário, capricórnio. Muito forte. E esse papel. Bom, aqui, repito. Tem uma situação, sim, do passado de vocês. Pode ser uma pessoa que vocês já conhecem. Romance, amizades, enfim. Tá? Que vem como forma de teste. Eu acho que eu falei isso em alguma leitura de texto na sua liberdade. Eu acho que eu falei, não me lembro. Como forma de teste pra saber se você vai optar pelo seu caminho. Ou se vai voltar pra essa situação. Ou dar atenção pra essa situação. Porque aqui a gente tá falando de uma pessoa que possivelmente não prospera. E tá vendo você crescer. Você recebendo oportunidades. Ou você com essa energia de crescimento. Pô, vou fazer o que acontecer. Às vezes pode ser um melhor amigo. Uma melhor amiga que você vai lá e troca ideia. A pessoa, ao invés de te olhar de uma forma saudável. Ela te olha de uma forma tóxica. Né? Tipo, pô, fulano tá crescendo. Uma inveja. Pode ser também. Então, assim. Existe essa reavaliação do meio. Com certeza. De ainda continuar cortando. Identificando e cortando. E não. O que eles estão falando aqui. De não investir em questões do passado de vocês aqui. Aquele trabalho de novo. Aquela amizade que brigou. Aquela coisa meio doida. Um relacionamento, enfim. Porque isso vai colocar muito em jogo o seu caminho profissional. A sua expansão aí profissional. Profissional. Prosperidade financeira. Tá? Então, o que que acontece? É o momento aqui, ou seja, de vocês trabalharem muito essa questão de fato do desapego. Porque sabe quando você... Eu sei que alguns sagittalianos, se não a maioria, é desapegado mesmo. Mas sabe quando chega alguém que te dá exatamente aquilo que você quer, só que aí você cai numa armadilha? Às vezes a pessoa se mostra descolada, 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 um monte de coisa, tá? No trabalho e tal. E aí a pessoa te oferece, mas quando você vê, você cai nessa armadilha. A pessoa te oferece, sei lá, alguma coisa e você não consegue sair. Fica nessa coisa do tóxico, do tóxico e não sai e volta a estar casero. Então, assim, essa situação chegou, não fique na dúvida, não fique na incerteza. Siga o seu caminho aqui. Pagem de espadas, porque o seu caminho é muito bom. Não tem nem falar. Pagem de espadas. Três de copas, que é a celebração, tá vendo? Mais uma. Aqui me saiu uma outra coisa também. Ih! Dois de copas. Vidas passadas. Dois de copas é o amor. Amistosidade é dois de copas. O que a gente tá falando? A culpa. Ah, entendi. Sagitário. Aqui a gente pode estar falando de alguma parceria mesmo, amorosa. Experienciar. O que que acontece aqui? Três de pausas. Tem uma nova situação. Só que o que te pega, não só trabalha, tá gente? Mas tem romance também. E eu falo isso pra quem tá solteiro. Pra quem tá no relacionamento, tem que reavaliar, tá? Porque pode ser que tenha traição aqui. Eu ia falar isso. Dez de pausas, orientação, espírito brutal, tá? O que te pega aqui, quando é uma nova situação, é que você... Você precisa tomar cuidado com essa energia de tipo... A pessoa tá com outra. A pessoa tem outra. Ou a pessoa só quer curtição. Só quer farra. Vai depender do que você quer. Se for compatível com o que a pessoa quer, é maravilha. Agora, se não for compatível... Então, você já tem que, de cara, já identificar. Ó, porque a gente tem essa repressão aqui. Orientação. Vou até tirar mais uma. Mais uma, por favor. Mais uma. Olha aí. Ih, gente, ó. Pra quem tá em relacionamento... Três de espadas. Desolamento ou glacial. Pode ser que tenha traição, tá? Pra quem tá no relacionamento. Não é pra todo mundo, mas... Saiu um forte isso aqui. Possibilidades. Som de um mundo. Tá. Aqui a gente tem duas situações. Pra quem tá solteiro. Chega uma oportunidade, você vai ter que decidir sentimentalmente, emocionalmente, sobre o seu passado. Ah, mas o meu ex, minha ex, me vê com a pessoa nova que eu tô. Vida que segue. Sacou? Não é traição que eu tô falando, não. Tá? Lidar. Aprender a lidar emocionalmente com uma situação recente. Seu passado recente. É uma sensação de medo. Uma sensação de que não pode fazer tal movimento. Tá? Agora, deixa eu só ver uma coisa aqui. Mais uma. Me deu uma outra coisa na cabeça. A política com sete de espadas, projeções com sete de copos. Gente, eu vou falar uma coisa. Lembra que eu falei de um passado? De uma pessoa do passado e tal? O que que acontece? Essa pessoa, ela não vai vir com boas intenções. Ou essa pessoa, ela vai vir estando com outra. Vendo que você tá crescendo e tal. Estando com outra pessoa e querendo ficar com você, tá? Ou aqui, para alguns, que eu não sei o que é, pra todo mundo, se eu sei que eu vou falar, não. Aventura. Repito. Vocês entrando numa nova situação boa, mas esse passado aqui vindo novamente pra te confundir. Agora, Amanda, não é romance. Então, pode ser você entrando numa nova etapa profissional, enfim, financeira. E tem familiar, tem gente aí do teu passado, não querendo que você evolua, por exemplo. Deixando ir a voz interior, mudança, vidas passadas e transformações. É bom você avaliar aqui, Sagitário, o que que você sente a respeito de alguém que vai entrar em contato com vocês. O que que você sente? Ah, uma amizade, um parente, um ex. O que que você sente, tá? Porque isso vai definir o que você sente, a sua atitude, a sua comunicação, a sua fala aqui, o que você vai verbalizar, vai definir o seu futuro. E o que essa pessoa do seu passado te falar, ou como ela vai se comportar, ou o que você vai descobrir dessa situação, não vai ser muito legal. Você não vai gostar do que você vai descobrir. Você vai realmente se culpar. Ah, pô, por que que eu me envolvi com essa pessoa? Você vai descobrir alguma coisa aqui, Sagitário. Vamos ver. Vou tirar aqui com o baralho cigano. Opa, mas ele corta. O baralho cigano, então, para Sagitário. Ó, o mensageiro, eu tinha falado de que é esse... Ó, aqui a gente tem a energia de Exu. Tá? A energia de Exu. Ele tá, vamos ver qual é a mensagem que ele quer falar aqui. Sagitário. Os obstáculos... Eu sinto que tem ele te amparando, ó, para que você veja esses obstáculos, tá? O que é mais? Sagitário. Mas ele tá pedindo pra você ouvir... Ai, que saiu. Pra você ouvir a sua intuição, beleza? Ouça tudo. Gente, calma. E o que que a gente tá falando, então, por favor? Vai que cai a sua intuição. O que que a gente tá falando aqui, por favor? Obrigada. O... Sagitário. As falsidades, Sagitário. Eu não tô ficando doida, não. O diabo, a fã do diabo. As perdas, os desgastes, a magia, o cigano, a matéria. A espiritualidade. Sagitário. Alguém mexe com trabalhos espirituais, né? Ou não precisa mexer, mas existe aqui um aviso do plano espiritual sobre uma situação que ou ela tá retornando. Eu não sinto que ela tá... Que é algo novo, não. 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 Eu sinto que é algo que está retornando no seu campo e você vai ser avisado sobre essa situação. Ah, essa pessoa voltou. Ah, essa pessoa tá na minha cidade, viajando. Cara, e essa pessoa vai tentar entrar em contato com vocês, sim. Mas é problema aqui. Que é um negócio problemático. Deixa eu tirar aqui com o oráculo dos arcanjos também. Uma mensagem. Uma mensagem, por favor. E eu falo. Arcanjo Raguel. Sentimentos claros. Observe seus sentimentos físicos e emocionais recorrentes enquanto eles significam orientação divina. Foi o que eu falei. Analise como você se sente longe dentro dessa situação. Se é um retorno que para alguns é. Você tá iniciando algo. Alguém ressurge. Pelo amor de Deus. Vai dar problema. E no fundo, a ideia é que é arcanjo Rafael. Estilo de vida saudável. Eu faço uma dieta saudável. Eu durmo adequadamente. Eu faço exercícios regularmente para uma ótima saúde. Certo? Sagitário é isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijão. Beijão.